Continuando então a nossa leitura sobre a Divina Comédia, tínhamos ficado na aula passada, naquela cena em que Dante, no canto primeiro, ainda da parte sobre o inferno, no canto primeiro, onde ele vê uma colina iluminada pelo sol, que é símbolo da vida feliz, da vida bem-aventurada, de uma vida passada realmente na santidade, na busca das virtudes e do bem, mas ele se vê impedido por três animais selvagens, uma loba, símbolo da avareza, depois também um leão, símbolo da soberba, e uma espécie de onça, de leopardo, de pantera, que é símbolo da concupiscência, dos prazeres carnais, que tentam dissuadi-lo de subir essa montanha iluminada pelo sol. Então Dante começa a tremer e tenta voltar para aquela selva selvagem, a selva escura do pecado, aquela vida agitada, aquela vida longe desses altos ideais nos quais ele estava. Lembrando, tem muito também de pessoal, da própria experiência de Dante Alighieri, depois da morte de Beatriz, aquele período de tristeza, de depressão profunda, na qual ele entrou. Então nós estávamos abordando precisamente este tema do início da Divina Comédia, onde Dante vai então encontrar-se agora com um personagem importante na sua história, na sua formação, que é Virgílio, poeta Virgílio. Então vamos continuar a leitura. Lembrando que em alguns textos, talvez um pouco mais difíceis, eu coloquei uma paráfrase aqui embaixo, no texto também italiano, italiano mais atual. E lá em cima, em negrito, o texto original de Dante. Então estávamos dizendo o seguinte, E qual é quei que volentieri acquista e giunge o tempo que perderlo face, que em todos os seus pensérios piange e se atrista, tal me fece a bestia sem a paz, que venendo-me incontro a pouco a pouco, me ripignava laddove o sol tace. Então, olha só o que diz aqui Dante. Ele diz que depois de se encontrar com aquela loba, lembrando a loba, símbolo da avareza, do apego ao dinheiro, às riquezas materiais, ele sentiu essa dificuldade e essa tentação de voltar atrás. Ele diz aqui que como aquele que adquire de bom grado e depois chega o tempo que perde tudo o que tem, porque a avareza é assim. Às vezes a pessoa avara, ela quer adquirir durante toda a vida, simplesmente pelo prazer de adquirir, pelo amor aos bens terrenos, mas chega um tempo que ela vai perder tudo de um jeito ou de outro, porque a vida é breve. Então, nós, como diz São Paulo, nada trouxemos a este mundo, nada também iremos levar deste mundo. Então, os bens devem ser utilizados para a glória de Deus, para viver neste mundo com dignidade e também para contribuir na construção de uma sociedade mais justa. Mas os bens não são destinados a um fim a si mesmo, como fim a si mesmo. E diz Dante que assim eu fiquei diante daquela besta selvagem, daquela fera, sem paz. Ele perdeu aquela paz de ter contemplado acima daquela colina iluminada. E aquela loba que vinha ao encontro de Dante pouco a pouco, e vindo ao meu encontro pouco a pouco, me empurrava, ou seja, me levava lá onde, literalmente, onde o sol se cala, ou seja, onde o sol se põe, aquela selva escura. Então, aquela loba impedia-lhe o caminho para subir àquela colina. aqui nós temos aquela, uma gravura de Gustave Doré, no século XIX, Gustave Doré, esse artista, ele colocou, ele praticamente fez gravuras que ficaram famosas, até mesmo tem publicações dessas gravuras de Gustave Doré. Aqui Dante se encontra diante daquela pantera dos prazeres carnais, que lhe dá aquele susto tremendo e tenta dissuadi-lo dessa escalada, dessa montanha da vida bem-aventurada, da vida feliz, nas virtudes, na busca do bem, na busca das coisas celestes. E diante dessa tríplice concupiscência, concupiscência, como diz São João, na sua primeira carta, ou seja, a concupiscência da carne, essa pantera, a concupiscência dos olhos, a avareza, a loba e a soberba da vida, aquele leão, então, ele começa a voltar para aquela selva. Ele diz assim, a partir do versículo 61. Mentre ch'io rovinava in basso l'occo, dinanzi agli occhi mi fu offerto che per lungo silenzio parei a fiocco. Quando vidi costui nel gran deserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu si, o d'ombra, o d'omo certo. Então aqui Dancieli vê uma figura misteriosa que lhe parecia toda de fogo, toda iluminada, fioco, toda de fogo. Então, ele vai se encontrar com Virgílio. Na Divina Comédia, Virgílio é símbolo da razão. Então, o ser humano experimenta as paixões da natureza humana, as paixões da carne, a soberba, o desejo dos bens deste mundo, mas ele tem um lume para realmente evitar esses empecilhos, a fugir dessa tríplice concupiscência. Esse lume é a razão. Ele tem a razão que guia. Nós, o ser humano, está chamado a não guiar-se simplesmente pelas paixões, mas pela luz da razão. E a luz da razão aqui é simbolizado por Virgílio, grande poeta Virgílio, do qual Dante vai fazer um grande elogio aqui no canto primeiro da Divina Comédia. Então, diz assim, enquanto eu me arruinava para um lugar baixo, ou seja, enquanto ele deslizava, ele caía em um lugar baixo, literalmente rovinare significa arruinar-se, diante dos olhos me foi oferecido, me apareceu alguém que pelo longo silêncio parecia fogo. Esse personagem misterioso que estava ali naquele lugar silencioso e que ele parecia iluminado. Quando eu vi de costum no grande deserto, então, quando eu vi, quando eu o vi, vi ele nesse grande deserto, naquele lugar vazio de pessoas, gritei a ele, gritei-lhe, miserere mei, diz no latim. Aqui ele usa uma palavra do latim e depois uma palavra já italianizada. Os grandes escritores antigos do Renascimento, eles não tinham gramática de italiano, gramática de português, gramática de espanhol, de francês, eles tinham como gramática base o latim. Eles sabiam o latim, a língua gramatical, por assim dizer, que era modelar, que era exemplo para depois eles falarem os seus próprios idiomas maternos, né, ou nacionais, era o latim. O latim era o exemplo, era, por assim dizer, o padrão gramatical. Quando esses autores não sabiam uma palavra nas línguas, nas línguas vernáculas, ou na sua língua vernácula, eles tiravam palavras do latim e italianizavam ou aportuguesavam palavras do latim, até mesmo estrutura latina. isso é feito por Cervantes, é feito por Camões, Dante, Ludovico Ariosto e tantos outros que tinham sempre como padrão a língua latina. Por isso, a importância, eu diria a importância da língua latina até mesmo no ensino médio, inclusive antes, se for possível, porque o latim, sendo uma língua morta, ela é uma língua que já não evolui, ou seja, ela permanece ao longo do século sempre a mesma, as nossas línguas modernas estão em contínua mutação. Se nós pegamos um texto em português de 50 anos atrás, já vamos notar diferenças de estilo, de acentuação, diferenças até mesmo sintáticas. O latim não é. O latim, ele se mantém sempre um exemplo perene. Por isso, quando nós estudamos o latim, isso daí nos dá um suporte para falar bem a nossa língua materna e depois também para fazer um sadio progresso da nossa língua portuguesa. Quem conhece o latim está capacitado para realmente fazer com que a língua portuguesa caminhe na direção correta. A pessoa que não sabe o latim vai começar a implementar, a aceitar barbarismos na língua portuguesa. Porque se não temos uma língua padrão, uma língua, por assim dizer, eterna, como modelo das línguas que são mutáveis como o português, essa mutação da língua portuguesa sempre vai por pior. Então, por isso é necessário um modelo imutável, por assim dizer, eterno, que é a língua latina, permanece sempre a mesma como padrão, de modo que as línguas vernáculas possam mudar mais sempre numa direção correta, na melhor direção possível. Então, aqui Dante usa essa palavra latina miserere, que é tirada também da liturgia. na santa missa, no começo, se faz o ato penitencial em que se pede a Deus perdão pelos pecados, e se usa a palavra miserere. Então, é tirada também da liturgia. Ele grita miserere mei, ou seja, miserere di me, em italiano, tem piedade di mim. Qual que tu si, o dombra, o domo, certo, seja quem seja quem for, seja quem, não importa quem tu és, ou ombra, uma sombra, ou um homem verdadeiro. Então, Dante não sabia se diante dos olhos ele tinha um ser humano ou uma espécie de sombra, uma espécie ali de espírito que estava ali diante dele. E aqui nós temos essa gravura também de Gustavo Doré, onde está a loba, a vara, sedenta de bens materiais. Dante a caminho de novo de entrar na selva selvagem, mas aparece Virgílio que o protege e que depois o vai incentivar para fazer essa grande viagem através do inferno, do purgatório para chegar até o paraíso. Então, intervém Virgílio dizendo Então ele diz assim, ele responde, né, Virgílio responde a Dante, não homem, homem eu já fui e os pais, os meus pais, os meus, aqui parentes, os meus pais foram lombardos, né, da Lombardia, da região da Lombardia no norte da Itália. Mantuane, ou seja, de Mantua, da cidade de Mantua, ambos tinham por pátria, né, meus pais eram mantovanos, da cidade de Mantua, Virgílio nasceu ali em Mantua. Eu nasci sob Júlio, ou seja, sob o esse político Júlio César, ancor que fosse tarde, embora fosse tarde, e vivi em Roma sob o bom Augusto, no tempo dos deuses falsos e mentirosos, né, então, ou seja, Virgílio para Dante é símbolo da razão, mas, digamos, a razão não é suficiente para contemplar a verdade, nós veremos, né, a razão é importante para a gente fugir das paixões, viver corretamente neste mundo, né, de um modo, seguindo o ditame da razão, bem formada, da reta razão, mas a razão é insuficiente para alcançar o bem divino, vai ser necessário a presença de Beatriz, nós veremos, é que ela aparecerá praticamente lá no finalzinho do purgatório, Beatriz e em alguns outros momentos que ela aparece também para intervir, já ela vai aparecer em breve, é Beatriz como símbolo da graça divina, então a razão sem a graça divina não consegue chegar ao supremo bem, que é Deus, que é essa vida realmente feliz, completa, realizada, livre das agitações e angústias deste mundo, então Virgílio, embora seja símbolo da razão, a razão ela é limitada, não é suficiente para alcançar essa felicidade plena, como veremos, né, então Virgílio ele disse, olha, eu nasci sob Júlio César, vivi a Roma sobre o imperador Augusto no tempo de Augusto, foi quando Virgílio exerceu a sua poesia em Roma, no tempo dos deuses falsos e mentirosos, né, porque Virgílio não era cristão, portanto, embora ele tenha alcançado uma iluminação tão especial da verdade, nós temos inclusive a égloga quarta de Virgílio, que era muito citada pelos padres da igreja como uma espécie de prefiguração do nascimento de Cristo, porque nessa égloga, nessa poesia, Virgílio fala do nascimento de uma criança, fala de uma virgem que irá conceber, e fala que o nascimento dessa criança irá trazer a paz de novo a todo mundo, não somente para Roma, mas para todo mundo. Então, os padres da igreja, Santo Agostinho, outros, citam, às vezes, essa égloga quarta como uma espécie de prefiguração da vinda do Messias, a vinda de Cristo Jesus. E continua, então, dizendo do Virgílio, poeta fui e cantai de quel justo filiol d'Anquises que vien de Troia, pois que il superbio Ilion fu combusto. Então, eu fui poeta, cantei aquele justo filho de Anquises, Anquises é pai de Enéas, Enéas é o fundador mítico, o fundador mítico da cidade de Roma, depois que Troia foi destruída, Virgílio, conta no livro da Eneida a destruição de Troia e como Enéas, depois acompanhado do seu pai e do seu filho, ele foge de Troia, eles eram troianos, e foge de Troia porque os gregos haviam dominado ali, eles fogem e depois de uma longa viagem pelo mar, eles chegam até Roma e fundam a cidade de Roma, segundo o livro da Eneida. é uma fundação mitológica da cidade de Roma. Visto que a soberba Ilion, Ilion é o nome de Troia em grego, por isso Homero escreveu a Ilíada, a guerra de Troia, a guerra de Ilion, foi queimada, foi incendiada. um próprio Virgílio no livro da Eneida vai narrar como os gregos incendeiam a cidade de Troia e o próprio Eneias carregando seu pai sobre os ombros o velho Anquises ele foge também acompanhado com seu filho foge de Ilion até chegar a Roma. E então uma vez apresentado uma vez que Virgílio se apresenta a Dante ele diz mas por que retorne a tanta noia? Ou seja mas por que tu retornas a tanta noia significa tédio chatice essa vida que nos traz tédio agitação aquele aborrecimento profundo por que tu estás voltando para essa selva? Porque não sale il dilettoso monte que é il principio e cargion di tutta gioia porque não sobes esse monte prazeroso que é o princípio e causa de toda alegria olha só ele exorta Dante a subir esse monte apesar daqueles três animais selvagens da tríplice concupiscência porque esse monte é princípio e causa de toda alegria agora então Dante reconhece Virgílio e diz ora se tu quel Virgílio e quella fonte que expande de parlar si largo fiume rispose io lui con vergonhosa fronte então seja Virgílio envergonhado né ou seja com rosto envergonhado responde tu és aquele Virgílio e aquela fonte né que se derrama que se expande como um longo rio de parlar né ou seja a linguagem de Virgílio é tão rica o latim de Virgílio é tão rico pelo vocabulário pelas expressões né que é como um rio um longo rio uma linguagem como se fosse um rio de tanta riqueza de vocabulários de expressões né tanto que na antiguidade até praticamente antes da revolução francesa se estudava gramática lendo os versos de Virgílio né se estudava o latim com versos de Virgílio traduzindo lendo Virgílio comentando inclusive parafraseando Virgílio né os alunos eles se exercitavam na língua latina imitando Virgílio pegavam palavras de Virgílio pegavam um pouquinho as ideias dele né as histórias e os alunos refaziam inventavam novas histórias usando o vocabulário virgiliano etc era o modo como se estudava latim através de Virgílio Virgílio é aquela fonte da linguagem né ou seja quem quer aprender latim a fundo deve estar sempre revisitando lendo os textos de Virgílio em latim não é fácil né claro numa primeira aula de latim não tem como inicialmente já digamos assim dominar Virgílio tem como já na primeira aula começar a ler Virgílio isso sim mas dominá-lo totalmente né ter aquela fluência que teve Virgílio mas digamos assim ele é a fonte dessa linguagem tão rica né esse rio que se expande com profusão de tanta linguagem de tanta expressões vocabulários então aqui nós vemos precisamente isto Virgílio então ele se encontra com ele aparece para Dante e vai ser a grande guia de Dante sobretudo ao longo do inferno e do purgatório porque depois para o paraíso aí a razão como eu disse ela é insuficiente e portanto vai ser necessário não somente a razão mas o lume da graça então vai ser Beatriz que vai conduzir então Dante depois no paraíso mas no inferno e no purgatório são etapas mais de purificação então é a razão que vai guiando Dante ao longo dessa caminhada tchau 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 tchau